Se eu te ligo, não me atende, manda um áudio, não responde Tá com quem? Cê tá onde? Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te largar Má nos passar, lá de mão, compensa a reserva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Má nos passar, lá de mão, compensa a reserva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa E pra cantar comigo, a boiadeira, baby Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais Eu tô querendo mais, inclusive agora Cê passa aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te largar Má nos passar, lá de mão, compensa a reserva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Má nos passar, lá de mão, compensa a reserva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu já pensei em te largar Má nos passar, lá de mão, compensa a reserva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Má nos passar, lá de mão, compensa a reserva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco não é Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Agora tô com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco não é Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Oh baby, me atende Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando lido pra ela A boneca A boneca daquele jeito Oh baby, me atende E o que eu escuto E o que eu escuto quando lido pra ela E o que eu escuto quando lido pra ela Após o sinal Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando lido pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Esse é o pagode do diferentão Bem diferente, viu? Esquece Já tô a dez daí Mô, por favor Fica brava não Tô levando o japa pra acalmar seu coração Sem que eu atrasei Oh, que bastão Fica brava não Tô levando o japa pra acalmar seu coração E se eu te disser que o motorado Vem, pegou uma rota nada a ver Quando eu tava indo até você O aplicativo deu um bebê Vê se fica lá Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Me beija primeiro e briga depois Vê se fica lá Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Me beija primeiro e briga depois Vem na minha Vem na minha Aquele jeito, hein, Luzão? Esse negócio de brigar não tá com nada, meu compadre Dá um papo aí tanto que você entende dessa coisa Já vou a dez daí Mô, por favor Fica brava não Tô levando o japa pra acalmar seu coração Sei que eu atrasei Ok, mas Fica brava não Tô levando aqueles amigos É bom, né, bebê? É bom, né, bebê? Vamos lá E se eu te disser que o motorado Uber pegou uma rota nada a ver Quando eu tava indo até você O aplicativo deu um bebê Vê se fica lá Não vou me estragar a nossa paz Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Vem na minha Me beija primeiro e brigar depois Vê se fica light Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Me beija primeiro e brigar depois Me beija primeiro e brigar depois Só bem depois Só bem depois Deixa pra lá Me beija primeiro e brigar depois Vê nos irmãos Que o senhor Essa aqui é pra machucar o coraçãozinho de vocês, hein? Ai, meu Deus A gente não tinha combinado isso, pronto Ah, cara, agora segura a pressão, olha só Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tenho medo de estar confundindo Mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está apaixonado Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tenho medo de estar confundindo Mas o que eu estou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Eu sou 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 eu Sabe tudo o que pensa e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apassionado Tá começando a mexer comigo, Bruno Eu já te conheço, é fácil de notar Fica transparente vendo o seu olhar O que está passando na sua cabeça Estão fazendo brigas pra nos separar Quem não me conhece não pode falar Isso é inveja, tente reparar Nunca dei motivos pra desconfiar Se eu não estivesse com você Estaria sem ninguém E faço promessas pra te provar Pra te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em sua luz Avise a quem queira saber Que esse amor é todo em mim Eu prometo Eu prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos Avise a quem queira saber Que esse amor é pra adorar Pra sempre Amor assim, ó Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor crescer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Só por você Essa eu choro, hein Por você Valeu a pena ter amor espaçado Por você Também valeu a pena ter me enganado Por você Sou transparente até com os meus defeitos Por você Desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você A segurança do meu mundo Por cada Por você Eu posso ser o acostamento da estrada Por você Escuto aquela mesma história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo A mão pra cima E tomando-se melhor Por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor crescer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Só por você Só por você Aceita-se a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor crescer E cada dia ser melhor por você Cada minuto ser que vale a vez Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valeu a pena morrer Só por você Por você Por você Meu Deus do céu Meu Deus do céu Apareceu Apareceu no meio do pagode Ninguém entendeu nada Camisa tanifana Tênis velho E uma calça desrasgada Notei No seu olhar Aquele açucamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do Rebelo Ela já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? Ficou malinha Derreteu Até pegou na mão Fui diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada Foi diferente, mas você curtiu, né? Apareceu no meio do pagode Ninguém entendeu nada Cheguei Camisa tanifana Tênis velho E uma calça desrasgada Notei No seu olhar Aquele açucamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do Rebelo Ela já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? Ficou malinha Derreteu Até pegou na mão Foi diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada O beijo foi bom, né? Ficou malinha Derreteu Até pegou na mão Foi diferentão, né? E tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferentão, né? E ao seguinte São Paulo Bate na palma da mão Foi diferentão, né? O beijo foi bom, né? Ficou malinha Derreteu Até pegou na mão Foi diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi e te acordei Saudade não passa Eu não esperava que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi e te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E quando sonha fala e ri Mandei a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Eu lembrei das nossas madrugadas Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Escureceu tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado e um recado cedo Uma paixão de todos liberados Você é Julieta e eu, seu rameiro O amor proibido em sigilo E o final de tudo sou eu quem apanha Enventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as máfias desse nosso amor Para, por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem de me fazer refém Não venha com chantagem de me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escureceu tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é do seu nome O amor proibido em sincero O amor proibido em sincero Você é a Julieta e é do seu nome Você é a Julieta e é do seu nome É eu sei Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem de me fazer refém Não, eu sei que sou eu Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha por chantagem me fazer refém Não venha por chantagem me fazer refém Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você lhe dá Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai e sentir que não sou andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai e sentir que não sou andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai e sentir que não sou andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai e sentir que não sou andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida E se eu reclamar, você vai e sentir que não Boris Eu nem acredito que você diga E para o tranco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, dar nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, dar nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco A mão tem que ficar aqui em cima Juntos a senhora Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Ó, eu nem sei se você vai seguir sozinha ou outro caminho Mas tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom durar tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato, as vias são ruins, a vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão, mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me amo, se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim ou outro Sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim ou outro Sentimento assim ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim É bom durar tão pouco e nos dias ruins O tempo não passa sem você aqui A vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão E no meu coração ainda tá você E ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora, não vai embora Quem não gosta de sorriso, o maroto é louco, hein? Não tem uma música ruim Tem mais, não é possível Fico pensando o jeito de te falar Ai, sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais se ficar por ficar E quando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida, sei lá E eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é Quem sabe canta, quem sabe canta, bebê! Então fica combinado assim É coisa minha, não é nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça disso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Eu já não quero mais se ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha você E eu tô no momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, não é nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Talvez um dia volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Eu, eu, eu Que eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Assim Faça muito barulho Mávela de um senhor Sorriso maroto Eu gosto Indo demais Num pagode, moleque Oh, senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusava Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente encerrar Tentei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem contigo pra ser infiel Ontem tava eu com duvido e vem em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusava Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Eu quero amar Eu me dei no coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Não, 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 não Se você faz, você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Tentei com o coração desprevenido Tentei com o coração desprevenido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Doze horas Pra vocês Eu queria amar você Mas é difícil entender Seu tempo Seu tempo Vi que você estava online Mas não quis mandar mensagem Tá vendo Alguém você está respondendo Diz que anda ocupada Mas não faça uma noite em casa Vazinho Resenha Se já está com outro cara Me avisar não custa nada Mentira Desenha 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 Quem é seu amor Ele ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade Eu tava Nunca pra fora Quem é seu amor Ele ou eu Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Parcinho Resenha Desenha Se já está com outro cara Me avisar não custa nada Mentira Desenha Desenha Quem é seu amor Ele ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade Eu tava A boca pra fora Que é seu amor Ele ou eu Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta E que é seu amor Eu queria amor E que é seu amor E que é seu amor E que é seu amor Tudo que a gente viveu Foi de verdade Eu tava A boca pra fora E que é seu amor 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 Será que ele te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Eu queria amar você E que é seu amor E que é seu amor Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe o flor E se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe o flor E se quiser ficar Que anuncia quando a chuva vem Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe o flor E se quiser ficar Mas trouxe o flor E se quiser ficar Mas trouxe o flor E se quiser ficar Passear pelo teu corpo Foi um caminho sem volta Me desestabilizou Agora eu quero toda hora Se eu tô no corre do meu dia a dia Você me atrapalha Por que que não para de andar Na minha mente sem toalha Palhaçada Você é mal, 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 malvada Você ilude eu e o mar, galera É só beijar tua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E o outro de sumiço Você ilude eu e o mar, galera É só beijar sua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E o outro de sumiço Passear pelo seu corpo Foi um caminho sem volta Me desestabilizou E agora eu quero toda hora Se eu tô no corre do meu dia a dia É só beijar tua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama Você acredita nisso? Bate na palma da mulher Canta, vai! Eu e o mar, galera É só beijar sua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E o outro de sumiço Você ilude eu e o mar, galera É só beijar tua boca Que já era Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E o outro de sumiço Me deu mal perdido Pra que isso? Tomei um chá de cama E o outro de sumiço Não sei se foi sorte ou azar Assim do nada te encontrar Mas te encontrei Eu tava assim Mas balancei Te vi dançando Curtindo a vida Exagerando na bebida Te ver não sei se foi bom ou ruim Parece que você Melhor sem mim Tomara que essa alegria toda Seja só fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Chorando, sofrendo Pensando em nós como eu Tomara que no final da noite Me mande mensagem Pra me falar que tá morrendo de saudade Que a bebida subiu Que a bebida subiu pra cabeça E a coragem bateu Pra me dizer Pra me dizer Que o seu amor Sou eu Tomara Que a alegria toda Seja só fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Chorando, sofrendo Pensando em nós como eu Que no final da noite Me mande mensagem Pra me falar que está morrendo de saudade Que a bebida subiu pra cabeça E a coragem bateu Pra me dizer Que o seu amor Sou eu O amor de vocês Está aqui no palco Tio Ciro Não fala sinôncio não, senhora Quem ama o mumuzinho faz barulho aí, resenha Canta assim, ó Louco pra te amar Chego pro jantar Faz original, hein E a mesa Original Pra um Ver você chorar Rompas no sofá Sem motivo Eu quero ouvir na sua voz Vamos ouvir Justi, agora fake Agora o fake, ó Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Sabe pra onde eu ia? Pra receia do muro Sempre, mas é Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vá E que já não dá Vá Solta a voz, vai Canta bem alto Vá Como não se é separação De onde é que eu ia? De onde é o trovão Que a doce e a pano da chuva Vem Hoje eu saí E eu saí Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver? Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mumuzinho Floregina Mas trouxe flores se quiser ficar Senhoras e senhores Ele, o gato Gilcinho Faz barulho pro Mumuzinho, hein? Resenha! My Cat! Essa é a resenha do Mumu E o Orquete! Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão Meu amor Brigados outra vez Dia sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer O orgulho amavou As nossas vidas Brigas por nada Ofensas de graça Solidão Tanta dor por motivos banais Amor não aguento mais Quando eu não vivo sem você Sem te sentir, te ouvir, te ver Sem o calor do seu abraço Que sempre foi eu Não tem porquê viver assim Foi outra briga, tô em fim Tô aqui fora, abre a porta Eu sou todo seu Durante todo esse tempo Durante todo esse tempo eu olhei pra trás E percebi que eu te amo cada dia mais Me acostumei com tudo seu de bom e de ruim Não muda em nada Não muda em nada que eu amei você assim A briga resolvida é uma rosa em um jardim Mas se tem barba, fecha, cega Apodece sim Amor eu leio e vejo seus sinais Fica desigindo pra trás Mas se tem barba, fecha, cega Fica desigindo pra trás Ou não, se é separação de onde é o trovão Que eu dancia quando a chuva bateu Hoje eu saí sem me despedir O que eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal Com as nossas dor no mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pronto Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dá Já vem no céu com a gente Rio de Janeiro Na, 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 não Como não, se é separação de onde é o trovão Que ela se aguarda a chuva Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mais trouxe flores se quiser ficar Mais trouxe flores se quiser ficar Mais trouxe flores se quiser ficar Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chame na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vi, tô me esquecendo O nome dela Só porque ela também Eu não esqueci de pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser pouco E virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser pouco E virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, 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 toque Sua mãe na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Quando eu chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser pouco E virei esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu vou chamar ela de sogra E aí, Lucinho Lucinho Quanta honra Deus abençoe sempre o seu trabalho Viu? O seu projeto Obrigado demais, cara Gente, por favor, façam muito barulho Muito barulho Henrique e Juliano na parada Então canta junto com a gente 50 vezes Eu nem acredito Que eu tô sentindo falta 10, 50 vezes que você ligar Eu te predicava Dizia que seu amor sufocava E nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado Até pra fazer falha E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Insiste que não tô Só ando culpada Que trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Insiste que não é nada Só ando culpada Se eu reclamar Que não é nada Que não é nada São Paulo, é com vocês, vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que vocês podem ir mais alto São Paulo, vai, vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que trouxa sou eu Sou eu Quem é eu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu me acredito que eu tô sentindo falta Daí cinquenta vezes que você ligava Só pra ficar cuidando de mim Eu espero que vocês tome conta da minha vida pra sempre, São Paulo Muito obrigado! Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo do fundo Fazendo serenata pra gente se amar Tentei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Depois das doze horas você some Quem salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não pareci Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vai, diz pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chego uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo do fundo E a partir de agora a gente não vai cantar É por você, São Paulo Vai, vai, vai Que não me ama Peguei com o coração supervenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Naquela cama Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Me salva teu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter uma mulher Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Nunca 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 Eu não te trocaria nunca Mas eu quis mandar mensagem Tá vendo? Alguém você tá respondendo Diz que anda ocupada Mas não passa uma noite em casa Vazinho Rezeia Se já tá com outro cara Me avisa não custa nada Me avisa Que esse é o amor em meu erro Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade voltar Volta pra fora Que esse é o amor em meu erro Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu? Porque tu gosta só De quem não presta Vocês gostam desse negócio Logo quem não presta não Diz que anda ocupada Mas não passa uma noite em casa Vazinho Vazinho Rezeia Se já tá com outro cara Me avisa E a visão não custa nada Me tira Me avisa Me avisa Me avisa Por que esse é o amor em meu erro Fala na minha cara Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Fala na minha cara Fala na minha cara Fala na minha cara Pensar Teafar Talanium Se indeed Não passa um amor em meu erro Eu filho Será que ele te mereceu? Porque tu gosta só de quem não presta Eu queria morrer Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Ó, vamos ter agora um curto-circuito Adorei, espontâneo Vamos cantar, assim, ó Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco o sentido, é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar na minha vida Vamos lá Apontei De mim Esporte no peito A gente não parar Vai sofrer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Nossa história Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu rir Pra não me arrepender Eu achei que eu tinha maturidade pra isso eu não tenho nenhuma Vamos lá Onze pouquinho Vamos lá Vamos lá Eu achei que eu tinha maturidade pra isso eu não tenho nenhuma Onze pouquinho Oh Te pego Na sua casa eu já tô indo Se arruma Nós dores suados Na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Eu achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um rolê de gol Mas quando o rock fica a noite voar Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolê de gol Já são onze pouquinho Já são onze pouquinho Tarde demais Recuperar o que já foi perdido Voltar atrás Eu não consigo Não me acostumei com a ideia de que não existe mais a gente Nem parei pra imaginar como é que eu vou fazer daqui pra frente Mesmo que eu achasse um gênio azul Dentro de algum baú só teria três pedidos Mesmo assim ficar faltando um Pra consertar os quatro erros cometidos Não dei atenção, não te dei amor Perdi o tesão e nem fui seu amigo Mesmo que eu achasse um gênio azul Seria impossível Não me acostumei com a ideia de que não existe mais a gente Nem parei pra imaginar como é que eu vou fazer daqui pra frente Mesmo que eu achasse um gênio azul Dentro de algum baú só teria três pedidos Mesmo assim ficar faltando um Pra consertar os quatro erros cometidos Não dei atenção, não te dei amor Perdi o tesão e nem fui seu amigo Mesmo que eu achasse um gênio azul Mesmo que eu achasse um gênio azul Dentro de algum baú só teria três pedidos Mesmo que eu achasse um gênio azul Mesmo assim ficar faltando um Pra consertar os quatro erros cometidos Não dei atenção, não te dei amor Perdi o tesão e nem fui seu amigo Mesmo que eu achasse um gênio azul Mesmo que eu achasse um gênio azul Seria impossível